O alarme toca e em um instante, estamos correndo para começar mais um dia. Entre fazeres e compromissos, muitas vezes nos perdemos na correria da vida. Já parou para pensar em como isso nos afeta? A beleza do sábado é que ele nos oferece uma pausa tão necessária, um dia de paz, alegria e bênçãos. É um momento ideal para reavaliar nossas prioridades, descansar da rotina e focar em nossos relacionamentos com o Senhor e com o nosso próximo. Imaginem dedicar um dia para agradecer a Deus, refletir sobre as bênçãos que recebemos e renovar nossas forças? O sábado nos convida a abrir espaço para adoração, meditação e gratidão, trazendo um novo significado à nossa jornada. Neste sábado, ouvir este hino, agradeça a Deus por sua bondade, reserve um tempo para contemplar, refletir e renovar seu espírito. Que você encontre neste dia a paz e alegria que só Ele pode oferecer. Música 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 Música